Quem vai falar mais e ajudar a gente a entender esse manicúmbio aí inflacionário na Argentina é o professor Mauro Rochlin, que é doutor em economia pela UFRJ e mestre em relações internacionais pela PUC do Rio de Janeiro. Mauro, uma boa noite. Eu queria começar justamente com essa fala, uma das falas que o Nolasco trouxe pra gente sobre o fato de Milley dizer que, olha, vai ter que ter corte, a situação é complicada, vai aumentar a inflação. Tudo bem, a gente entende, mas será que a população argentina está preparada para o que virá? E ele terá tempo, se a gente comparar a um outro governo que foi também de direita, que foi o do Macri, ele não conseguiu colocar as propostas ou talvez não teve time exato. O que pode se imaginar? É preciso controlar a população para conseguir mostrar que, olha, lá na frente, se a gente adotar essas medidas, as coisas podem melhorar? Bom, boa noite, Gustavo. Boa noite, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu diria, assim, para início de conversa, que a proposta tem como, poderia ter como bordão o seguinte, vai piorar antes que melhore. Isso porque as medidas adotadas, elas vão gerar, inevitavelmente, uma onda de aumento de preços. Quando se fala, por exemplo, de desvalorização cambial, se fala, obviamente, de produtos importados mais caros, commodities exportáveis mais caros. Quando se fala em corte de subsídios, se fala de tarifas públicas, por exemplo, como a gente viu há pouco, no caso de energia, no caso de transportes, também mais caras. Então, todo um esforço para recuperar a capacidade de arrecadação, a capacidade de financiamento do governo, vai gerar, no primeiro momento, uma alta maior ainda nos preços em geral. E isso, obviamente, não traz popularidade para ninguém. Eu acho que o governo vai enfrentar, sim, pressão popular, a gente vai ver manifestações nas ruas, e isso acho que é inevitável. Professor, quando a gente fala em cortes, eu estava vendo ali entre as medidas, cortes também de muitos cargos públicos, além da redução das secretarias e subsecretarias, como o Nolasco falou, de ministérios, a gente pode pensar, então, em uma grande parcela da população aí também desempregada, a partir de agora? Uma grande parcela da população, se diz, desempregada? Isso. Sim, claro, Renata, porque quando a gente fala em redução de gasto público, que é, vamos dizer assim, o principal objetivo desse pacote fiscal, a gente fala de menor investimento no Estado. E quando a gente fala de investimento no Estado, a gente está falando de obras públicas. Então, vai se reduzir esse gasto com obras públicas. Consequentemente, as empresas que trabalham essas obras vão reduzir os seus esforços e, consequentemente, vai haver demissões. Então, não só vai haver aumento de preços, mas também o resultado deve ser, num primeiro momento, pelo menos, alguma recessão. Professor, eu sei que a gente está analisando justamente as questões internas, pelo primeiro passo do governo Milley. Mas o que a gente pode esperar de dois principais aliados da Argentina nos últimos anos, China e Brasil? Como é que vai ser essa interlocução? Porque durante a campanha, tem um Milley de campanha e tem um Milley presidente. E não dá para abrir mão de dois dos principais países, ainda mais que colocam dinheiro ali, que é uma troca. Dá para a gente imaginar o quanto ele vai precisar desses dois colegas e companheiros nos últimos anos? Sim, Gustavo. Dá para imaginar, exatamente pelos motivos que você apontou. O Brasil e a China são os dois principais parceiros comerciais da Argentina. Ou seja, as exportações da Argentina para Brasil e China geram dólares para o governo da Argentina. Dólares esses que, nesse momento, são extremamente escassos, extremamente necessários para que a estabilização pretendida na Argentina de fato aconteça. E, portanto, acho que a gente vai falar de um Milley muito diferente daquilo da campanha. Pelo menos em termos de comércio exterior. Fatal. Sem sombra de dúvida que ele vai ter que tratar o governo brasileiro e o governo chinês com todo o carinho, com todo o amor, exatamente porque ele precisa muito do mercado brasileiro e do mercado chinês para gerar dólares. Professor, essa medida, como a gente falou, esse anúncio dessas medidas acabou acontecendo mais tarde, mas o FMI já se pronunciou elogiando as medidas e as tratou como audaciosas. Queria te perguntar se houve alguma surpresa entre essas medidas anunciadas, se o plano montado por Milley até agora está sendo coerente. Olha, coerente em relação ao discurso, sim, sem dúvida nenhuma. Ele disse durante a campanha que o grande problema era um problema fiscal, que não havia lata e, portanto, o que ele está fazendo agora é a consequência do diagnóstico que foi feito ao longo da campanha. Não tem dinheiro, o resultado é corte de gasto. É o que a gente está vendo. Agora, o que surpreendeu um pouquinho foi a intensidade da desvalorização do peso. Não se esperava algo tão arrojado. Lembro que essa desvalorização do peso tem impacto importante sobre o preço dos produtos importados, já disse isso. Consequentemente, a gente vai ver uma aceleração da inflação. Ela hoje já está rodando ao redor de 300% ao ano. Se você pegar os índices mensais e anualizar, é esse já o número anual. E com essas medidas, nesse primeiro momento, pelo menos, a inflação deve avançar. E o que surpreendeu foi exatamente o quanto que a desvalorização alcançou. A gente está falando de quase 120% de desvalorização de uma só vez. Se tem dúvida nenhuma, vai haver impacto inflacionário em relação a isso. Professor, pegando esse gancho do FME que a Renata levantou, esses elogios do FME são uma boa indicação até para o Caputo, que vai ter que, de novo, renegociar a dívida bilionária que a Argentina tem com o FME. Muitos dizem, lá na Argentina, que ele seria o mestre da negociação. Ele que acertou a negociação lá na época do Macri, agora vai ter que, de novo, fazer uma negociação com o FME, uma conta que tem que ser paga e que a gente não vê que vai ser paga imediatamente. Olha, o Milley é visto como um ultra-liberal. O FME é uma instituição que adota uma abordagem liberal em termos de diagnósticos de países, de economia de países, em termos de recomendações de política macroeconômica. Portanto, nada muito diferente do que o Milley propõe. Se fosse o FME a fazer a política macroeconômica da Argentina, as medidas não seriam diferentes dessas. Se começa exatamente por onde o Caputo está começando, corte de gastos. Essa talvez seja a palavrinha mágica, até porque a Argentina tem esse problema crônico. Na verdade, não é um problema pontual, não é um problema que acontece desde o governo do Fernandes. Na verdade, é um problema que já se arrasta há muitas décadas. Portanto, essas medidas estão em total alinhamento com o pensamento e com a orientação do FME. Não vejo por que deveria ser diferente e entendo que o FME apoia essas medidas e tenha portas abertas para o governo Milley. Professor, a gente vê, então, já no dia seguinte, após a posse, Milley já começando a trabalhar. Logo mais aí para frente, nos próximos dias, ele já vai precisar lidar ali com o Congresso. Eu queria ouvir de você, em relação ao Maurício Macri, quanto ele foi importante, até para a reeleição, mas o quanto que ele vai ser a partir de agora, em relação ao apoio que ele vai precisar para levar as medidas que ele tem aí adiante. Olha, as medidas que foram adotadas hoje, os cortes de gastos que foram definidos no momento, são cortes que independem do legislativo. O Executivo sozinho pode implementá-los. O Macri vai ser importante, assim como a Patrícia Buris, em termos de apoio parlamentar, apoio no legislativo. Uma série de medidas, como, por exemplo, eventuais programas de privatização, vão precisar ser aprovados pelo Congresso, e as bancadas do partido do Macri e da Patrícia vão ser muito importantes em termos de apoio político. Então, para que se leve adiante um programa liberal, tal qual ele foi proposto inicialmente pelo governo, é fundamental que esse apoio aconteça. Professor, pegando aí a questão política, que talvez seja um desafio tão maior ou do mesmo nível da questão econômica, na Argentina a gente tem um peso muito grande dos governadores das províncias. E nos anúncios hoje, justamente a diminuição do repasse para essas províncias. Está aí outra dividida que o Millet vai ter que comprar, lembrando que vários desses governadores são justamente do peronismo, que foi vencido agora nas eleições, mas que nas províncias ainda tem muita força em vários redutos. E é um peronismo que vai de A a Z, de diferentes versões. O que esperar de Millet em lidar com essas questões? É difícil prever, porque ele vai enfrentar resistências, não só em termos congressuais, dentro do parlamento, mas certamente a gente vai ver manifestações nas ruas, por parte de sindicatos, por parte de todas as versões do peronismo. Sem dúvida nenhuma, os próximos tempos vão ser tempos difíceis para a Argentina e principalmente para o governo em termos de pressão popular. Até porque essa maxi de desvalorização, ela vai, nesse primeiro momento, como eu já falei, jogar a inflação para um outro patamar. Ela vai sair de um patamar que hoje está em torno de 150%, 160%, a inflação anual, para um patamar que talvez seja o dobro disso. Então, difícil a população aceitar passivamente uma situação dessa juntamente com uma recessão, juntamente com um aumento de desemprego. Então, a questão política vai ser um tanto complicada, juntamente com a questão econômica, porque vai ter aceleração da inflação, vai ter queda do PIB, vai ter maior desemprego, pelo menos num primeiro momento. E uma sociedade como a Argentina, que tem tradição de estar muito mobilizada, vai certamente reagir a isso. Então, entendo que se não houver bons resultados no médio prazo, a coisa vai ficar complicada para o Milley. Agora, deixa eu chamar a atenção para um outro aspecto, que é o seguinte. Nas medidas adotadas até agora, nada foi dito sobre aspectos importantes de política econômica, como, por exemplo, como vai ser feita a política de juros. Isso é fundamental e isso não foi definido. Como vai ser feito, se é que vai ser feita a privatização? Que empresas vão ser privatizadas? Isso também é algo que não foi tratado no momento. Então, essas duas questões, que são questões fundamentais para um país que atravessa um momento tão delicado, vão ser tratadas daqui a muito pouco e são fundamentais para o sucesso ou para o fracasso desse plano. Professor, agradeço demais o seu tempo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite e até uma próxima. Boa noite, um abraço a todos.